Fala galerinha, beleza? Vem aí a segunda edição da Copa Canal Categorias de Base. Após o grande sucesso da primeira edição, o Canal Categorias de Base e a BKL Educacional estão organizando mais uma competição e dessa vez com todas as categorias Sub-11, 13, 15, 17 e 20. Corra para fazer a tua inscrição, as vagas são limitadas. Boa noite rapaziada, aqui é o Simon, jogador do Vila Nova Sub-17 de 2004. Queria passar aqui primeiramente para agradecer a minha família e o Paisão Moreno que me ajudou lá com o projeto da CFAF, me alojando quando eu tinha 14 anos até eu chegar onde eu estou. Tamo junto Moreno, tamo junto rapaziada da CFAF. Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Categorias de Base. Muito obrigado para você que já se inscreveu no canal. Para você que não é inscrito, se inscreve e dá aquela curtida. Me ajuda curtindo aí, presta atenção. Põe o dedo aí e curte, cara. Você me ajuda muito quando você faz isso. E hoje vou falar sobre algumas dicas de como você passar numa peneira de futebol. Eu já fiz outro vídeo falando disso, mas a gente sempre tem mais informações que vem chegando para a gente para poder orientar, nortear os garotos que estão correndo atrás do seu objetivo. Então curte aí, se inscreve. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo e um grupo de WhatsApp de peneira para você participar, tá bom? Lá a gente divulgar várias peneiras no grupo também. E no Instagram, o meu dia a dia ali nas categorias de base, para você que quer acompanhar, alojamento, avaliação, peneira, minhas viagens que eu faço aí para os clubes, né? Os encontros que a gente tem com os empresários, com os olheiros, as lives, tudo acontece lá, tá bom? Então vamos lá, dá essa moral para mim, já se inscreveu. Você sabia que mais de 70% das pessoas que seguem o canal, que assistem os vídeos do canal Categorias de Base não são inscritos? Então pensa bem, estamos chegando quase em 25 mil. Se todos fossem inscritos, a gente teria mais de 50 mil, né? Ia estar muito maior. Então agradeço a você que está inscrito, compartilha, manda para aquele teu amigo que quer uma orientação em categoria de base que eu estou sempre postando aqui. Bom, vamos falar rapidinho aqui acerca de dicas para você passar numa avaliação. Deixa só eu reformular aqui a minha introdução. Eu falei dicas de como você passar numa peneira. Eu vou usar de uma forma diferente agora. Dicas de avaliação. Vou falar sobre a avaliação em si, nem tanto da peneira, né? Porque é assim, como é que acontece o negócio? Como é que é o processo, né? Para você adentrar dentro de um clube por peneira. Se você não sabe, você pode entrar por peneira ou você pode entrar por indicação, pode entrar por empresário, pode entrar por empréstimo. Pô, tem várias formas de você entrar num clube, né? Então, acho que a principal que o pessoal busca é a peneira, né? Porque o pessoal já não conhece clube, não tem muita informação do que acontece lá dentro, de bastidores. Então, por exemplo, você ficou no meu canal ou lá no meu Instagram, né? Ou nos meus grupos de WhatsApp esperando eu divulgar a peneira para que você vá até a peneira, faça ela e tente uma avaliação. O processo é mais ou menos assim. Você primeiro faz a peneira, depois que você faz a peneira, você faz a avaliação. Como é que é a peneira? A peneira você pode jogar ali 20 minutos, mais ou menos, em um jogo em que muitas das vezes você não conhece ninguém, né? E você corre o risco de nem pegar na bola, porque o tempo é pouco, o pessoal não se conhece, não tem entrosamento, se acontece muito em peneira, é comum acontecer isso em peneira. A avaliação não, você já vai e fica uma semana lá, né? A avaliação técnica, você fica uma semana lá no clube, né? Sendo avaliado por toda a comissão. Eu tenho tentado mudar isso daí de alguma forma, né? Pelo menos nas avaliações que eu tenho organizado, eu não faço peneirão, eu faço avaliação, eu levo grupos pontuais, né? Equipes pontuais ali e também dou liberdade do observador para que ele entre no campo. Quando eu organizo uma avaliação, eu falo assim para os professores, ó, o avaliador, ele tem que ter liberdade para entrar no campo, observar de dentro do campo. Se ele vê um zagueiro e achar que ele vai melhor de lateral, ele pode mudar o cara para ser lateral. Se ele está vendo o cara de primeiro volante e acha que ele é melhor segundo, muda ele, né? Para poder ajudar os garotos a conseguir ali o teu espaço, né? E mostrar o teu futebol. Então você vai para a peneira. O que acontece na peneira? Muitas vezes é o seu bom dia, cara. Aquele dia bom que você acordou virado para a lua, sabe? Aquele dia que você está iluminado, aquele dia que você está cheio de luz, de energia, de força, cheio de graça. E aí você vai em 20 minutos, você come a bola, você destrói, o cara vai e te leva para poder fazer a semana de avaliação. No entanto, se for olhar no geral assim, você não está tão bem, né? Talvez você não venha treinando com tanta intensidade, talvez você não está levando muito a sério ali a escolinha, talvez não está se alimentando bem, e em um dia, por 20 minutos, você foi bem. Isso acontece muito. O garoto vai lá, acha um passe, rouba uma bola, o centroavante acaba recebendo uma bola de frente, bota para dentro, acaba convencendo o olheiro, o observador, né? Mas o que vai mandar mesmo é que te colocar lá dentro da arena para jogar com os 22, né? Entre os 22 que já estão treinando. E é assim que acontece, você passa na peneira, e aí você vai para a avaliação para treinar entre os 22 do grupo, né? E ali sim você vai ter que mostrar. Então, muitos garotos, às vezes, acabam passando na peneira por causa disso daí, que foi um dia bom, iluminado para ele, ele vai para o clube e chega lá, cara, ele não consegue não dar continuidade, ele é dispensado no segundo treino, no primeiro treino, com o grupo, né? Porque ele não consegue nem chegar na bola, cara. Foi um dia iluminado para ele. Como eu falei anteriormente, talvez o garoto não venha ali treinando com disciplina e com vontade, né? Mas também acontece daqueles que realmente pontuaram na peneira porque estão bem, conseguiram mostrar um futebol de qualidade. Mas você conseguiu mostrar um futebol de qualidade naquela peneira com garotos que estão ali, talvez, com treinamento abaixo. Então, é mais fácil de se destacar, né? Tem aquele velho ditado que diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, se ele joga com uma equipe muito abaixo, contra uma equipe muito abaixo, automaticamente você vai se destacar. Eu já falei. Repito, presta atenção. O que vai definir o seu nível de futebol não é o que você fez com o grupo. Nem sempre é o que você fez com o grupo. Mas é o nível de adversário que você enfrentou. Então, se você está enfrentando um adversário, por exemplo, pega um zagueiro lá de 1,85m, com centroavante de 1,90m, maior, mais forte, mais veloz, né? É aí que o zagueiro vai mostrar se ele é bom ou não. Então, agora pega ele, coloca ele com centroavante lento, que não sabe jogar de frente, que não tem uma boa finalização, lógico que ele vai ficar acima. Então, isso daí é muito comparado. Então, uma dica para você é, passou na peneira, fez o peneirão ali de 20 minutos, 30, passou. Antes de ir para a avaliação de uma semana, você tem que treinar muito forte. Você tem que procurar um personal, você tem que procurar o professor da sua escolinha, pedir ajuda para ele. Se você treina duas vezes, três vezes por semana, uma hora, fala, professor, eu preciso. Se só dá para treinar na escolinha, complementa com outro treinador, procura uma outra escolinha, um outro projeto, um CFA, né? De repente, passou na peneira, quando o professor é bacana, isso daqui eu posso falar muito bem do GR Esperança, quando o Lucas estava lá, de escolinha, né? Às vezes o Lucas ficava sem clube, saia de um clube, e voltava a treinar no GR Esperança, ou até mesmo quando ele estava nos primeiros tempos no GR Esperança, quando surgia a possibilidade do Lucas para ir para clube, e o professor Adriano Marcelino não tinha problema nenhum em liberar ele para ir treinar em CFA, até incentivavam ele para fazer um treino mais intenso, porque o treino da escolinha era um pouco menos, né? Então ele precisava de mais. E aí se liberava. Então conversa com o seu professor, vai para um CFA e se prepara. Você tem que entrar em alta intensidade, em alto nível. Se você não entrar, você não vai conseguir. Essa dica é fundamental. Não basta só passar na peneira, tem que passar na avaliação. Mas para passar na avaliação, você tem que estar bem fisicamente. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, o professor Moreno, que tem o trabalho dele, o CFAF, aqui em São Paulo, né? Ele está recebendo vários jogadores e tal. Você vai no meu Instagram, você vai ter contato dele lá também. O professor Moreno do CFAF, procura lá, CFAF, tá? O professor Moreno, ele tem feito um trabalho tão firme assim, tão forte com os garotos, que ele está conseguindo, cara. Chegando o garoto lá, ele está trabalhando ali 3, 4 semanas, 5 semanas no garoto, o garoto está indo para a clube, está batendo e está ficando. Não é porque o garoto passa na peneira, ele tem que se preparar para a semana de avaliação. Bota na mão do Moreno, que o Moreno consegue colocar o cara em um nível técnico bom e físico muito bom para poder participar disso. Para mim, um dos maiores formadores do Brasil e captadores de atleta do Brasil. Então, a dica para você é essa. Para passar na avaliação, passa na peneira, não basta peneira, tem que fazer a semana. E para fazer a semana, tem que estar bem fisicamente. E o estar bem fisicamente não é só correr no treino, não, tá? Também tem a alimentação e o descanso que vão fazer com que você possa render cada vez mais. Essa é a dica que eu tenho para você. Se você tem alguma pergunta, pode mandar aqui, que eu vou estar respondendo também. Valeu, se inscreve, curte o teu próximo vídeo. Um forte abraço. Boa noite, rapaziada. Aqui é o Simon, jogador do Vila Nova Sub-17, 2004. Queria passar aqui, primeiramente, para agradecer a minha família e o Paisão Moreno, que me ajudou lá com o projeto da Cefaf, me almojando quando eu tinha 14 anos até eu chegar onde eu estou. Tamo junto, Moreno. Tamo junto, rapaziada, da Cefaf. Tchau. Tchau.